E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal. Então bora lá rapaziada, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, deixa nos comentários, sugestões que temos, sugestões de batalhas rapaziada, bora lá, bora lá reagir às batalhas insanas mano, bora, só bora. Hoje é só batalha brava demais, haha, só bora. Ah, haha. Ah, haha. Música O que é isso? Abre de nada. Brenos começando bem, rapaziada. Vamos lá. 3, 2, 1. Ah, eu sou tipo... Ah, agora sim, que agora eu cheguei só pra... Tá, você tem que ver, vai ter que se fuder, eu continuando. Você que é o Darth Vader, fumei o seu mano. Pum, 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 acertei, docara. Calma que eu já vou rimando, mano, agora aqui minha rara. Não entendeu? Calma que eu vou te deter. O que não sabe fazer o flow é o que eu aperto contra o C. Uau. Eu sou você, do puto de Paris quando rimou a imprível. Você quer confiar o flow dos outros, se fuder. Eu trouxe uma Michigan, o resto quem faz sou eu. Sou eu, mas calma, trouxe a Michigan, rao pau 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 pau, porque eu trouxe a minigun. Aí... Ha, ha, ha. Uau, 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 uau. Mas você não entendeu? Calma aqui, tem mais uma rima, quem mandar aqui é eu. Parabéns pra você, você trouxe a minigun. Eu também trouxe um, mas você é John Lennon e eu fã. Trouxe meu beat, cê tá certo. Trouxe o tubarão, um beat muito certo. Sabadão, volto pra casa, tranquilão. É que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão. Ai, não sei. Uau, 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 uau. Eles pensam muito sobre o que falar, sobre como puxar o grito, como se porta-ni. Nesse momento, mano, como MC, eu não ligo se eles pensam que é esquisito. Vários querem se colocar como o defensor dos frasques oprimidos. Tá ligado, mano? É bem mais com trocadilho. Falo sobre a vida dos amigos. Quantas vidas dessa tem perdido? Quando chega aqui dentro da roda, acha que é foda. Cita várias letras de outras músicas. Eu faço minha rima, ela é na hora. Mesmo eu não sei na mais da hora, a parceira é única. Sabe qual é a fita? Eu penso bem diferente a fora da caixa. O beat Batman, às vezes, não encaixa. Mas eu penso que eu quero nem as frases de um quebrada. É as frases de um quebrada, mas esse também é o depoimento. Refrequente igualmentos, quebrando tabu e argumentos e seus pensamentos. Aê, eu me vou fazer assim, daquele jeito. Cê tá ligado, meu mano, que você falou que você é único. Merrimar em literatura, quebrar seu armamento único. O Zed é assim, eu quebro esse cara de improvisação. Sou a disceção, alterando o flow, fazendo a equação. Eu sou o X da questão e combustão. Elevação, meu irmão, tá ligado o que eu vou falar? Não adianta me encarar e gritar. Tem que ter informação e verbo pra trocar. Eu tenho muito verso, muito argumento, muito pensamento, igual que você diz quebrar. Meu parceiro, desde que eu nasci, eu tô me reconstruindo, desconstruindo pra me levantar. Muita ideia boa, mas tô calma e devagar. E aí, reizinho, me espera no seu trono, que eu tô vindo com a pebre pra tirar do seu lugar. Daquele jeitão, vai querer me matar, mas esse é que é o proceder. Aí, reizão, quer tomar meu lugar, mas se contenta, cê é o próximo marcado pra morrer. É daquele jeitão, é o meu trono. Na palinha, no improvisado. Não tira minha coroa, rimo com as pessoas. Eu nasci destinado Cê nasceu destinado, eu nasci predestinado E meu futuro não tem dono Meu parceiro, quando o mercado pra morrer, ele não morre E através do hip hop, toma o trono E essa é frase de outro cara numa música que você mesmo curte Só que é diferente, meu parceiro, meu verso, meu argumento Eu trago aqui na minha atitude Qual é o trono? Tá ligado? Rei, parece uma formiga Não, ei Qual é o trono? É o rei que cê carrega na barriga? Não, é isso aqui, meu mano Mas freestyle é compromisso O teu trono é teu vaso sanitário Escrevilha, tá cagando, mas não cague no improviso Uuuh Uuuh Você sabe que você tá fraco Já tá rimando anos assim Tá rimando no meu ouvido Desculpa, aliado Você não viu no meu Instagram Já tem um mês que eu tô casado Uuuh Parabéns à pessoa comprometida E se você não devesse nada pra mim Quando eu rimasse, não tinha corrido Eu não tô pôndo na mão em você Eu só vim pra causar o seu fim Então rima falando do C E para de ser MC The Screen É porque toda hora cê trava E eu acho que cê tá à toa Tô correndo no óbito Tá amassando, mano Tá correndo Que tê sua rima boa Eu acho que eu não tô achando Entendeu? Isso aqui é criança Esconde, esconde Seu talento cê escondeu No escondi Ele achou Já não pega, pega Você se ferrou Porque tá com você E a rimamando Você não portou Então agora Só pra mostrar pra você Que você é fiote do César Acaba a conversa A rimaboa que eu tenho Tá na minha mente Onde você não acessa Só tem uma ideia Só tem uma ideia Só agora, hein, mano Sá louco Ó, cê sabe que esse cara é um fudido Poxa, lá, ele foi horrível Fala o nome de um conhecido Já que é pra falar de quem cê vai ficar no bolso Pode crer Você sempre vai ser uma cópia do JB Melhor que sendo a cópia de você Respeita o neguinho e tudo o que ele vai fazer Primeiro, você mostrou o quanto que é vacilão Uma rima do César Duas rimas do Magrão Dá, 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 dá Apolo vs. Shut Up No sofrimento Sem sofrimento não tem graça Eu sou o time do povo Esse é o momento da mirada Mano, pra mim cê vai pingar na frustração Meu tio não era aquele que fala que é campeão Mas nós veio jogar E veio o maior jogão Eu sou o gol que te frustra e essa é a nossa prorrogação Não é na prorrogação Pra mim você é cuzão Ô Marinho, você sabe que aqui é decisão Você era o Ronaldo Subiu no alambrado Vai tomar no seu cú Você torce pro São Paulo Vai tomar no seu cú Ai caralho, meu Deus do céu Já tá penando, inspirado Apolo também tá rimando muito Ai caralho, ai caralho Rimas e três, dois, um, um Rimas! É, mas isso é batalha Foi o assunto posto Essa rima que cê mandou na minha frente Deu desgosto Cê usou pra apelar Pra tentar ganhar o round É ruas de São Paulo E eu matando o mano underground Matando o mano underground Com essa rima patética Quer ser corintiano Tá roubando a minha estética Falei no som Aqui eu já trago a linha Dependendo do assunto Ele vira bandeirinha Não, tô vindo bandeirinha Se cê quer ganhar repetindo assunto A culpa não é minha A ecuzão Que rima feia No que o São Paulo tem de libeca Eu vou ganhar de trio da aldeia Mas aqui eu vou responder Apolo, Apolo mandou bem agora, mano Mano, que batalha acirrada, rapaziada Papo reto Quero ouvir rima aqui 3, 2, 1 E mais Como que eu vou ganhar Te respondo nessa base Cê não ouviu o que nós fez Nessas duas fases Aqui tá o futuro E o monstro da aldeia Não preciso de Judas Pau no cu na minha ceia Cê é louco, mano Essa é a resposta da Apolo Sinistro, mano Cê é louco, rapaziada Mano, batalha sinistra e absurda, mano Difícil saber o que ganhou, viu, mano Essa aqui do Apolo versus JP, mano Acho que pra Bi Cara Difícil, mano Difícil Apolo versus JP Magrão versus 90 Pra mim Deu Magrão Magrão versus Ed Pra mim deu Magrão E Brenos versus Lil V Rapaziada Brenos versus Lil V Mano Brenos amassou ali Com seu Flow Detroit Gostei muito Brenos amassou Lil V E também o Brenos amassou Pedro Trick Rapaziada Batalha absurda Tá isso aí, rapaziada Ribas Flow HD aqui Com mais um vídeo Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Tamo junto É nóis Falou